Tratamos o assunto. Então ficou já definida uma reunião para o dia 1º do 3º na escola do professor Marcos, lá do Alfredo Parodi, onde vai ser reunido, pelo que eu entendi, a tal comissão provisória. Onde então um primeiro grupo de pessoas... Para soltar o edital dele. Na verdade, a comissão eleitoral, na verdade. Na comissão provisória, eu acho que é uma comissão provisória. Eleitoral para poder fazer. Na comissão, na esclareza e tal. E aí então... Oi, Sandra. Chegou a dona da casa. Opa! Chegou para o C. Então o candidato para presidir esse consério é o professor Marcos, apontado aqui pela comunidade. Apontado e sustentado. porque o pessoal vai fazer todo o trabalho para garantir, ao mesmo tempo, garantir também a participação, a representatividade das entidades que fazem parte dessa região toda, como associações de moradores, escolas, igrejas. e, quanto possível, menos partidária, né? É. Menos tendenciosa, portanto. Então é esse o trabalho que temos aí. Eu acho que é importante que cada um de nós possamos atuar. Professor, a reunião vai ser onde? Vai ser no Alfredo Barode, dia 1º de março, próxima segunda-feira, às 19h. Ok, obrigado. E aí